Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos tão bem Aqui é o Xeris Argilsson para mais um maravilhoso vídeo de unboxing para vocês E hoje a gente vai abrir nada mais nada menos que uma box japonesa Uma box japonesa super da hora que é a box de V-Star Universe E para quem não sabe, essa é uma coleção high class japonesa O que significa? Que toda pacote que tem nessa booster box é garantido vir pelo menos uma ultra rara Seja ela uma V ou uma V-Star ou ainda uma V-Max Lembrando ainda que pode vir cartas S-A-R e A-R que são as cartas de galeria de treinador E essas são as cartas mais desejadas da coleção E principalmente dentre essas cartas, aquelas que tem textura Lembrando que pode vir também muitos treinadores bonitos como a Elessa Como a Erida, pode vir também aí os Galar Friends Vamos ver se a gente consegue alguma coisa Por favor, deixa um like, se inscreva se vocês não forem inscritos aqui Realmente é uma box muito difícil de conseguir e também muito cara Vamos ver se a gente consegue algo bom Mas por favor, não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever e compartilhar Que isso faz toda a diferença Não vai ser um box muito demorado Porque só tem 10 boosters, mas todo booster vai ter um hit Eu não vou dar buzina pra todo o hit Porque afinal de contas a gente já sabe que vai vir bastante coisa bacana Mas quando for alguma coisa muito, muito boa A gente dá a buzina Pode vir Godpack, mas como a chance é praticamente nula Eu nem falo muito isso pra vocês É nula no sentido de que É extremamente difícil vir Godpack, né Eu acho que realmente É uma a cada case Ou nem isso É uma a cada, sei lá quantas cases Sabe, a cada duas cases É bem difícil mesmo Vim Godpack Pelo menos tem a caixinha que é super da hora Vamos ver se a gente consegue algum hit bem da hora Lembrando que aquelas SAR Só vem um por box, tá gente Então só vem um SAR por box Aqui tem pra abrir Pronto E aí você abriria sim E aqui tem os boosters Olha só os boosters De V-Star Universe Tô bem animado pra abrir Gente, deixem o like Pra gente ver o que a gente consegue Tomara que a gente consiga coisa boa Eu acho que daria pra Eu acho que tem que dobrar assim Vamos ver se eu consigo montar essa booster box Mas ela também não é tão fácil não Eu acho que ficaria assim, né A booster box Mas não sei Tem alguma coisa que não me parece certo É... Mas eu acho que sim Seria... A única maneira de ela ficar Seria assim Enfim Talvez teria que dobrar aqui E colocar ela assim Não sei É... Não ficou o ideal não Mas seria mais ou menos assim Que ela montaria Vamos ver o que a gente consegue Eu vou separar o pacote número 2 Como vindo coisa boa E bora começar no pacote número 1 Já começa aqui o booster Extremamente lindo Olha que bacana esse booster Vem um total de 172 cartas Aqui tem duas informações Eu não sei ler em japonês Então eu vou ficar devendo pra vocês Mas quem souber e quiser falar E aqui tem um que recolhe Que você pode escanear Pra ver o que sai Lembrando que pode Pode vir aí também As cartas radiantes, tá Que são cartas especiais É... Vem uma por box também E pode vir uma energia especial também Que vem uma por box Vamos ver como a gente começa aqui Aqui a gente tem um Growlithe de Sui Temos aqui um Flaff Um Suablu Um Cinturão Pastilha Poderosa Muito daora Um Quicketune Olha um Voltorbis de Sui Temos um Keldel Temos aqui um Zoroark E aqui um Flaff Olha que bonito esse daqui E vem essas reversos Quando não vem Hit G-S-A-R Ou A-R Vem essas reversos Que eu vou colocar Sem no sleeve Eu vou colocar até as holográficas No sleeve Mas eu vou fazer isso fora do vídeo Porque senão vai ficar muito grande Porque também é garantido Vem duas holográficas Por box, tá Então é certeza Que vem duas holográficas Por box É... E bora lá Ver como a gente sai Seria legal Sair aí um treinador Também Pode vir carta dourada Tem a carta do Arceus Tem a carta do... Da Giratina Tem a carta do Pau Que eu tenho do Dialga É uma coleção fantástica Mas é bem difícil De sair as coisas, tá Eu tô falando que tem As cartas douradas Mas também é Uma a cada cinco Ou dez box Se eu não me engano Pra vir dourada E... Parece que tem coisa aqui Não sei o que que é Aqui a gente tem Um Flaff Temos um Lapras Temos um Duskull Temos um Manaf Um Poncho Um Leque Um Drapion Temos aqui Um Deoxys Um Growlithe E tem sim Uma energia De fogo Aqui a nossa energia especial Muito bacana Eu queria uma energia de fogo Que ela é linda demais Mereceria até uma buzina Mas eu acho que como É garantido vir uma energia Então... E todas as energias Acabam sendo O mesmo preço É... E também A mesma quantidade De desejo Porque por exemplo Eu queria As de fogo Eu queria Mas eu também gosto Da de água Gosto da... É... Elétrica Então assim Todas pra mim Seriam igualmente boas Não sei se vocês me entendam Mas eu estou super feliz Com a energia Mas eu acho que Como era uma coisa Que era garantida De vir na box Eu não estou destacando tudo E por enquanto A gente tem essas quatro holográficas E por enquanto Nenhum S.A.R. Né gente? Será que vai vir junto Com o rixo da box? Pode acontecer A gente vai aqui Pro terceiro booster E o que a gente consegue Tomando aqui algo bom Aqui a gente tem um Electrojitsu E novamente Temos uma potinha, né? Temos uma altária Lindão também Temos um concha Que joga demais Aqui no ocidente Mas não pode usar As cartas japonesas Senão já seria Uma ótima coisa Para a coleção Temos uma cincha Temos um estágio Temos um Zamazenta Que é nosso hit Temos aqui Um motris Um ashikuno gigalá E aqui o cinturão Vou colocar no sleeve O cinturão reverso E o zamazenta também Por enquanto A gente não saiu Nenhuma vimex Nenhuma vistagem Só está nas cartas V comuns Mas que também São super lindas Também nenhuma v Super boa Assim, mas E também nenhum SAR Está tudo para o final, né? Ou esse segundo booster Que eu separei Eu fui certeiro E separei o booster Certo, né? Vamos ver O quarto booster Aqui Às vezes é meio difícil Abrir O booster Ele é bem seladinho Mesmo Aqui a gente começa Com um Soul Rock Muito da hora Temos um Toxel Um Swablu Experimento do Chorus Temos aqui Uma bola de risui Um Manaf Olha aqui O Zeraora Lindão Muito da hora Esse Zeraora É exclusivo Dessa coleção Temos aqui O Lucario O Torterra E temos aqui O Pancabu Que reverso Super bonito Zeraora Muito da hora Zeraora Muito da hora Aí Mas era Muito legal Gente Ele não Não tem Outra coleção É o mesmo Do deck Tá Mas E também Da box Que tem aí Da Copag Que fez A mesma Carta Do ponto de vista Do ponto de vista De ataque De ponto de vista Mas O layout Tá sendo exclusivo Aqui de Vistar Universe Que deve vir Um layout parecido Em realeza absoluta Mas o que tá me impressionando É que por enquanto Não veio nenhuma SAR Não veio nenhuma R Na nossa box Ainda Eu acho que pelo menos Umas duas Três tem que vir Tirando o hit Da box Bora ver o que a gente Sai aqui Eu acho que Trainer E Dourada Já não pode vir Mais na nossa box Porque geralmente Quando vem É mais No começo Mas posso estar enganado Também espero Estar enganado Aqui a gente tem Um Altaria Temos um Groundless Jisui Uma Electabuzz Um Dark Pet Temos aqui Uma Trilha para o Kumi Temos aqui Um Grudel Temos um Aidear Olha o Milzinho Super lindo Gente Esse Milzinho É top demais Temos aqui O Bronzong Temos um Estágio Desmoronado Voltamos A Ter apenas Ter apenas Vi Sem ser Vi Star Sem ser Vi Max É uma vi Bem bonita Do Aidear Mas Não é nada Tão demais Acho que ela vem Na Estrelas Agiantes Nossa Bacana Bacana Bora para outro Booster Nosso sexto Booster Já passamos Da metade Da box Realmente É muito Da hora Essa coleção Tiramos Bastante Coisa holográfica Mas por enquanto Nenhuma SR Para a gente Mostrar para vocês Como que é Lembrando que também Tem um Radiante Que pode Vim Charizard Mas acho difícil Vim Charizard Porque até onde eu sei Também Ele costuma vir Mais no começo Da box Posso estar enganado Também Mas geralmente É assim Aqui a gente tem Um Registil Temos um Zorua Um Pancabu Temos um Amigos Jisui Ultra Bola Temos aqui O Poncho Temos aqui O Zoroark Vistar Lindão Zoroark Outra Que só tem Nessa box Outra Carta Que só tem Nessa box Aqui a gente Tem o Miltank A Latias E aqui a gente Tem o Gumi Esse Zoroark Dessa maneira Com esse layout Só tem Nessa box Também Tá gente Linda Acha aqui Do Gumi E temos aqui O nosso Segundo Vistar Já foram Seis Boosters Por enquanto Nenhum SAR Eu tenho quase Certeza Que é uma box Que não vai vir Trainer Nem dourada Infelizmente Mas acontece Acontece Vamos aqui Para mais um Booster Eu que a gente Sai Aqui a gente Tem um Magmar Muito da hora Temos um Tóxil Temos um Redice Amigos de Sinô Temos um Maitiena Amigos de Isui Temos um Palkia Um dito Eu queria muito Esse dito Veio aqui Um Charjabug Radiante Como sendo O nosso Rish Radiante Que nem eu falei Realmente Quando vem Radiante Mais pro final Geralmente é um Charjabug Ou ainda Ou ainda Um Halucha Geralmente Quando vem Charjabug Ele vem Mais no Começo É por Enquanto Essa box Está muito Diferente Não veio Não veio Nenhuma S.A.R. Uau Não esperava Por isso Não Veio aqui Um Palkia Eu queria Pelo menos Umas Três S.A.R. A gente Tem quantos Boosters Aqui Temos Três Boosters Finais Teria que Vim Hit De S.A.R. Em todos Os três Para eu Ficar Feliz Vamos ver O que A gente Sai Aqui Agora Essa Aqui Tem Um Pancabu Temos Um Paras Dons Parse Temos Um Reira Ultra Bola Temos Um Conf Olha Veio aqui A nossa Primeira R Do Tivo Lindão E aqui A gente Teve Olha Só O nosso Rich Aqui Que é Do Simicir Linda Arte Do Simicir Veio Uma Ordem Da Chefia E Um Bibarel Olha Que linda Arte Desse Simicir É O nosso Rich Aqui A S.A.R. Legal Esse Simicir Não Era a Carta Que Eu Tava É Do Nagano Não É A Carta Que Eu Mais Queria Mas É Uma Carta Lindíssima Não Dá Para Ficar Triste Não Merece Até Uma Buzina É Uma Vistar Que É Das Mais Difícil De Conseguir Eu queria Muito Esse Tivo Também Tem Uma Arte Super Linda Merece Super A Buzina Do Charizard Gilson Com Certeza Um Inspirador Um Spiritomb Olha Pessoal Miltan Que Linda Arte Eu Queria Demais Essa Arte É Linda Demais Temos Aqui Uma Giratina Também Super Top Um Abisol E Aqui Temos Um Regigigas Nada Mal Mesmo Gente Tiramos Aqui A Giratina E Tiramos O Regigigas Com Certeza Eu Acho Que Nessa Que A 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 Aqui A Gente Tem O Magnemais Um Lunatone Um Magmar Aqui A Cheryl Temos Uma Melanie Temos Aqui Uma Lua Temos Aqui O Lindão O Lapras Temos Aqui O Mil Adiante E temos um Tóxel É galera, foi isso Nossa box Eu queria que tivesse vindo um Trainer ou Uma Dourada, não veio né É difícil essas coisas acontecerem mesmo Mas tá bom, acontece Acontece, a gente tirou aqui Artes bonitas como do Lapras, do Mil Tanques E do Nikit Artes bem bonitas mesmo, olha aqui a quantidade De cartas que a gente ficou A gente ficou aqui também com todas essas holográficas Que depois eu vou colocar no Sleeve Temos Tóxel, Agiancio, Regigigas Temos o Absol, temos o Orlina Shefio Bibarel, Dito, que eu queria bastante Alatias, temos o Mil Tanques Um Bronzong, temos o Milzinha Temos aqui um Lucario Um Torterra, temos um Archicuno de Galar, um Moltres Temos um Keldion, temos um Zoroark Temos aqui um Arcanarins De Suim, um Deoxys Aqui a gente tem das nossas Mais Tops aqui, com certeza São Essas daqui que são exclusivas da coleção Na minha opinião São as mais Tops Então a gente tem aqui um Simisir Temos o Mil Tanques Temos aqui o Nikit Temos o Lapras Então são essas Quatro aqui, as melhores Aqui que a gente tirou Esse Lapras é muito bonito Esse Nikit Estevo aqui também é muito bonito E aqui a Mil Tanques também é muito bonita Esse Simisir aí Ok, é daorinha Mas não era tão O que a gente queria Aqui de Cagajaco Ou de Radiante A gente tirou o Charja Bug Que também é um Radiante novo aqui Mas não é um Radiante melhor Na verdade acho que é um dos piores Da coleção E a gente tirou aqui A Energia de Fogo Foi bem bacana abrir Não sei se eu abriria outra não Talvez eu abra aqui no canal Mas realmente vem bastante coisa Não demos sorte Eu vou ser bem sincera com vocês Eu acho que a nossa sorte Faltou aqui nessa box Faltou bastante Por sinal Porque não achei que a gente A gente podia ter tirado um Cagajaco Melhor Radiante melhor Que seria no caso Charizard Que é o que eu queria com certeza Podíamos ter tirado aqui um Hit melhor Um que também tem Charizard no Hit Sem ser o Simisir Podíamos ter tirado muita coisa aí bacana Podíamos ter tirado um treinador Sabe? Que já daria Pra mim já seria uma box Vitoriosa Se eu tivesse um treinador Uma ou dourada Mas não tivemos Um treinador e uma dourada Então foi uma box fracassada Entre aspas né Mas tá ótimo gente Tá ótimo Acho que Tamo aí Sempre abrindo produtos pra vocês Não demos tanta sorte A gente já Tirou aqui uma RIP Tiramos aqui um Cinturão Tiramos aqui um Gorgache Tiramos aqui um Estágio Tiramos aqui um Gume Tiramos aqui um Paracete Tiramos aqui um Electrojissui Uns Amazenta Um Mil Temos um Giratina Temos um Palkia Temos um Simisir Temos aqui um Drapion Temos aqui um Zeraora E temos aqui também os Oroar Que lindas cartas aqui Mas com certeza o foco da coleção São nessas cartas aqui tá Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam De deixar o like Até que foi um vídeo assim Bem complicadinho de fazer Se gostaram deixa o like Se inscreva E até a próxima galera Tchau 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 Tchau